Pessoal, conteúdo HTMX, simplicidade em uma era de soluções complicadas. Então se você não está curtindo a ideia de se fazer aí programação com coisas muito complexas como React da vida, Vue, Angular, brincadeira pessoal, mas você sabe que nesse momento de front-end você vai encontrar muita coisa, muita tecnologia de front-end. O HTMX, ele vem para tentar simplificar ou tentar trazer aprendizados que nós já tivemos no passado e que nós perdemos um pouco. Então vamos ver o que o criador desse artigo, que é o Eric, o que ele está falando aqui para a gente, tá bom? Então vamos lá. Há quase quatro décadas, Fred Brooks, engenheiro de software e escritor de The Mythical Man Month, escreveu Não há inerentemente bala de prata. Então já faz a gente pensar, não é que você vai sair de uma coisa aí para outra e pronto, seus problemas estão resolvidos, assim como não existe uma única solução que vai resolver tudo. Não é assim que funciona. Então ele estava escrevendo sobre a complexidade na construção de software e como não há uma maneira concebível de tornar o processo significativamente mais rápido. Ele também classificou dois tipos de complexidade encontrado na construção de software. Complexidade essencial, que é inerente ao problema que o software está tentando resolver, e complexidade acidental, que é a complexidade introduzida pelas escolhas que fazemos no processo. Olha só, resolver um problema com a programação, nós temos uma complexidade essencial. Obviamente, aquilo que precisa, é o problema em si a ser resolvido. E temos a complexidade acidental, que são as nossas escolhas, aquilo que a gente escolhe. Então, se eu, por exemplo, recebi uma pergunta esses dias de um colega, ele falando assim, Maicão, eu quero fazer um sistema de SaaS e estou curioso para saber como que seria no astro. E é para a minha cidade e tudo mais, para eu monetizar. E aí ele falou, cara, eu manjo muito de Next. Aí eu falei, bicho, mas por que você vai querer fazer um projeto de SaaS, que você saberia fazer com o Next? Por que você quer fazer no astro, que você nunca usou? E ainda mais uma parada que você quer monetizar. Que problema assim que você quer? Você tem que escolher suas batalhas. Você quer aprender algo em astro? Cara, vai fazer outras coisas que não é monetizar. Mas você precisa fazer um software, que você já sabe resolver ele com o Next. É só você fazer e monetizar e está tudo certo. Por que você vai introduzir, nesse caso seria, pensando mesmo, não seria acidental, mas por que você vai introduzir um problema a mais? Então, cuidado. Então, o exemplo de complexidade acidental é o da reutilização. Você não quer escrever a mesma parte do código duas vezes, porque você não quer ter que fazer alterações em dois ou mais lugares, quando a parte do código precisa ser alterada. Então, nesse caso, deixa eu entender. Complexidade acidental. Hum, depende. Depende. Porque para mim, na verdade, você está elaborando melhor o seu projeto. Mas tudo bem. O termo bala de prata também é usado de forma pejorativa para se referir ao fato de que não há uma única tecnologia ou uma peça de software que seja universalmente aplicável em todas as situações, ou mesmo mais do que um punhado de situações. Enfim, a tecnologia bala de prata é um sonho que permanece teimosamente na mente dos desenvolvedores. Quem não gostaria de se deparar com aquela tecnologia que resolve magicamente todos os seus problemas? Mas é incrível como que as pessoas que, às vezes, vêm me buscar para pedir auxílio, pedir conselhos, eles estão sempre buscando algo mágico, esperando que o Maikão responda algo que eles vão vai soar bem aos ouvidos do tipo, cara, não use mais o React e use o Vue. Não faz sentido, pessoal. Não é assim que funciona. Tanto é que até perguntam, Maik, mas por que você não gosta de React? Cara, é um pouco pelo meme, claro, mas tem coisas que são legais, que eu gosto mais, é só isso. E está tudo bem. Mas se eu vou olhar para o mercado e se eu vou olhar para oportunidades, é óbvio que eu vou ter que focar no React. É óbvio, porque o mercado está muito mais puxado para esse lado. Eu vou ter muito mais oportunidades. Mas isso também não significa que se aparecer uma outra oportunidade que não seja nessa tecnologia, eu estou agora preso porque eu só sei React na minha vida. Não. Não tem a bala de prata. A gente precisa encontrar as coisas certinho aí para entender o que é que funciona e em que momento que funciona. Então, a gente está falando de HTMX, não significa que você vai ouvir agora e pronto. Agora eu vou fazer tudo com o HTMX e vou sair do React. Como eu já vi gente falando isso. Tipo, nunca mais vou usar React na vida só o HTMX. Calma, pessoal. Não é assim. Então, vamos lá. Os candidatos à bala de prata geralmente se concentram na complexidade acidental, tentando facilitar a vida dos desenvolvedores. Mas, como diz a outra frase perene, não existe almoço grátis. Ou seja, tudo tem um custo ou uma compensação. Escolha as suas batalhas. Escolha o seu problema, né? Na minha opinião, hoje em dia, o custo que muitas vezes se paga é o da simplicidade. Embora uma solução específica facilite a reutilização de código, ela também pode torná-la mais complicada. Sobre esse negócio de facilidade, de simplicidade, inclusive, eu lembro muito de um projeto que um colega falou cara, vamos desenvolver um projeto, não sei o que, ele tem que funcionar no celular, papapá, eu fui ver os requisitos do projeto. Primeira coisa que eu percebi, dava para ser uma planilha. Mas o cara queria ter um aplicativo. E aí eu falei, cara, não faz sentido eu fazer um aplicativo todo em React, ter aprovação lá da Apple, colocar no coisa, é um aplicativo só para o cara usar, ele não tem nenhuma função nativa. Eu posso simplesmente fazer um sitezinho, alguma coisa assim, e falar para ele, cara, entra nesse link aqui pelo seu navegador da sua preferência aí, só coloca o link. Já está funcionando o aplicativo para você. E ele salvava as coisas no Excel mesmo, porque não precisava nada disso, não precisava de complexidade o aplicativo do cara. Então salvava no Excel e o único disparo que fazia era para o WhatsApp que ele tinha lá. Tudo resolvido com HTML, CSS, JavaScript, não precisava mais que isso. Resolvido em uma tarde, um dia, pronto, não precisava mais nada que isso. Simplicidade, pessoal. Agora, é óbvio que se o aplicativo vai crescer, eu vou usar outras funcionalidades, eu posso analisar e falar, não, cara, espera aí, é outra coisa. Então vamos lá, temos que entender, temos que entender. Complexidade de front-end. Agora a gente está vindo para as partes complexas dos dias de hoje. O desenvolvimento front-end está repleto de exemplos disso. A cultura de engenharia entre muitos desenvolvedores front-end parece ser aquela em que a simplicidade é uma palavra suja. Quando eu falei isso para alguns desenvolvedores, desse mesmo exemplo que eu te falei, as pessoas falaram, meu Deus do céu, mas por que você não usou o React? Mas por que você não, cara, não faz sentido. Por que você não foi no React? Não faz sentido, não precisa. Há níveis elevados de abstração, processos de construção, comicamente complicados e longos, desempenho ruim, ferramentas horríveis e aplicativos com bugs, e todos parecem estar bem com isso, né? Todos parecem bem com isso. It's fine. Vejamos um exemplo. Queremos adicionar funcionalidade de pesquisa ao nosso site, usando nada mais do que o HTML5, podemos criar um formulário com campo de texto. Então aqui ele está mostrando um pequeno pedaço de código. É só isso, é uma pesquisa. É um campo, simples, está ali. Um input, um botão, está bom. Isso é muito básico, mas dá conta do recado. Quando você digita algo no campo e pressiona o Enter, ou clica no botão pesquisar, a sua consulta é enviada ao servidor, e a resposta, esperançosamente, contendo alguns resultados de pesquisa, substitui a página inteirinha. O fato de substituir a página inteira pode ser chocante. E por muitos anos foi assim que a gente usou na internet, e estava tudo bem, né? Quando você tem uma conexão lenta ruim, que todos que já usam Wi-Fi de hotel ou de trem podem confirmar que ainda é uma coisa ruim, a página temporariamente deixa de ser interativa, enquanto os recursos de bloqueio estão sendo carregados. Quando terminar o carregamento, você terá perdido todo o estado da página, como posição de rolagem, dados inseridos, campos de formulário, elementos recolhidos, expandidos e assim por diante. Então nós temos esse problema. Então alterar apenas uma parte da página para exibir os resultados da pesquisa resultaria em uma experiência de um usuário muito melhor. A página está ali, na pesquisa você só responde um pedacinho que você precisa, que é a resposta, não precisa tirar a página inteira do ar. Bom, infelizmente isso não faz parte do HTML. Já o JavaScript pode fazer isso para a gente. Então o JavaScript Vanilla, ou Baunilha, para quem já ouviu falar de JavaScript Vanilla, ou nesse caso traduzido para Baunilha, é o JavaScript puro, somente JavaScript. Então vamos apenas adicionar uma tag com algum código JavaScript Vanilla para tornar o processo síncrono. Naturalmente vamos solicitar algum JSON de um ponto de extremidade REST. Enfim, a gente vai pedir, não precisa ser um GraphQL, não precisa ser nada difícil. A gente vai pedir algo que vai resultar para a gente, vai devolver para a gente um JSON. Beleza? Vamos lá. Então aqui tem o script, aqui tem o search, o que mais que ele está adicionando aqui? Deixa eu ver se tem mais coisa para cá. É o search, beleza? Aqui está o script, onde ele vai pegar o elemento, vai pegar outro elemento, o input, o resultado e o botão. Cada um deles, então, no botão ele vai dar um handle search. No input ele vai verificar se a tecla está sendo pressionada para ver se é o enter, se for o enter também vai para o search. E aí, ou o botão ou o enter vai vir nessa função, que é pegar o termo ali de pesquisa, colocar ele de uma maneira de URI, que ele vai ser criado daqui a pouco, para que seja feito, ó, uma pesquisa, uma URL no barra search, passando aqui uma query, que são os termos da pesquisa. E isso limpando o campo ali de pesquisa. Depois disso, vai fazer um fetch, ou seja, vai lá para algum lugar da nossa API e vamos esperar a resposta. Se a resposta não for ok, temos um erro. Mas se for tudo certo, vamos pegar o JSON que tem ali e vamos agora falar o seguinte. Nesse JSON, nesse data, tem informações? Se não tiver, a gente fala, não encontramos o resultado da sua pesquisa. Se tiver informações, para cada uma dessas informações, então, a gente vai criar um elemento LI. A gente vai pegar, colocar ali o texto do LI e vamos colocar nessa lista de resultados. Pronto, um pedacinho da tela estaria sendo resolvido com o JavaScript Vanilla. Caramba, há muito mais aqui do que na versão do HTML, que só tinha quatro linhas lá. Agora, temos um monte. Muito código é focado em tradução. A tradução entre a consulta de pesquisa bruta de uma URL, tradução entre a resposta do JSON, pegando ali os elementos da DOM. Então, veja quanto precisamos fazer, pegando e criando elementos na DOM, adicionando, manipulando eventos, manipulando e pressionando teclas. Este é um exemplo muito limitado com alguns problemas. A representação dos resultados da pesquisa é tão básica que nem sequer é um link. Ele funciona muito bem quando você tem condições de rede maravilhosa, incríveis, digamos, entre o seu navegador e o seu host local. Mas quando você está num Wi-Fi ruim, seria bom que houvesse algum tipo de indicador de carregamento, uma espera, alguma coisa assim. Se você iniciar uma nova solicitação enquanto a outra ainda está acontecendo, seria bom se a antiga fosse cancelada ou descartada. Ou seja, temos mais detalhes a observar dentro desse cenário que não foi colocado ali. Então, observe que há um contrato implícito entre esse código em execução do navegador e o código no servidor. A forma da resposta, o código assume que a resposta é JSON, contendo uma matriz de objetos, onde cada objeto tem uma propriedade chamada. Se esse não for, de alguma forma, o caso, aparecerá para o usuário, como se nada tivesse acontecido. Porque não há tratamento de erro no título e tudo mais, então nós teríamos problemas, é isso que ele está dizendo, né? Lidar com o indicador de carregamento e abordar solicitações em voo requer um pouco de código extra. Mas ter código legível para o layout dos resultados é um exagero. Vamos apenas puxar todas as paradas para o React. Aqui ele traduziu como reagir. No React, a forma de pensar é diferente. A gente vai ter ali um useEffect, um useState, para criar o estado. E ali na search, que é o componente a ser criado, a gente vai ter o termo, a gente vai ter o resultado, a gente vai ter um loading, que é para esperar um pouquinho, e a gente vai ter um controle ali para abortar qualquer coisa. Bom, se em algum momento nesse handle search a gente tiver esse controle de aborto ali sendo disparado, então a gente vai meio que parar a nossa solicitação de pesquisa. Do contrário, a gente vai pegar o termo ali e vamos colocar aqui uns resultados como vazio e tudo mais. Vamos lá. Aqui ele prepara de novo a URL para a gente, prepara ali os resultados, adiciona o loading, então já estamos carregando alguma coisa. Vamos criar o controle aí de, é como abort controller, mas é alguma coisa que vai controlar as coisas para a gente. E aqui, cara, volta a mesma ideia lá que a gente estava vendo, só que agora de uma outra forma visível. Eu estou fazendo o fetch, eu estou verificando se realmente tem alguma coisa ali, beleza? Se foi abortado ou não, se a resposta chegou. Estou trabalhando essa resposta em JSON, estou atualizando o meu estado. Já no React, diferente da DOM, você não precisa ir lá mudar cada uma das coisinhas. Aqui você muda o estado e a sua aplicação reage ao estado sendo mudado. Por isso, React é uma reação às coisas que são mudadas aqui com o estado e coisas assim, beleza? Então, se a gente também colocar ali um Enter, ele também tem uma maneira de reagir a isso. Muito bem. Então, useEffect, ele vai fazer ali no começo toda a questão de limpar ali o aborto, né? Se for nesse caso. Enfim, imagina que ele está iniciando a nossa aplicação e está tudo legalzinho, tudo limpinho. Aqui é o momento onde a gente coloca um pouquinho de HTML e a ideia é a mesma. Teve agora resultado? Nesse tipo de componente é diferente. Olha, se está em carregamento, ele vai colocar alguma coisa aqui para a gente. Se tem um resultado, é aqui que o resultado vai ser preenchido. Então, ele está reagindo aos comportamentos de estado sendo mudado. Então, é uma estrutura diferente de eu escrever quase que a mesma coisa, mas a maneira de pensar é diferente. É uma maneira mais... Não é tão linha a linha, linearzinho. Eu preciso fazer isso, depois isso, depois isso. Não é tão passo a passo. Ela é mais uma maneira reativa, né? De fazer as coisas. Muito bem. Bom, agora você vai perceber, conforme o autor, que isso está se tornando enorme. Para ser justo, isso nem é muito maior do que a versão JavaScript pura. Isso que eu ia dizer. Não está tão maior assim, mas enfim. Mas há um monte de declaração de estado, de tratamento, algum tratamento de erro, há algumas linhas de lógica adicional, em torno da lógica de solicitação. E eu gostaria de apontar duas coisas, no entanto. Primeiro, agora temos muito mais estado para gerenciar, incluindo algum estado que precisa ser limpo quando o componente é removido da DOM, ou desmontado, falando da maneira React. Essa é a chamada, perto do fim, use effect. Enfim. Em segundo lugar, ao contrário das duas soluções anteriores, você não pode simplesmente colocar isso em um arquivo e acessá-lo usando uma tag e esperar que ele funcione. Essencialmente, você vai precisar transpilar esse tipo de arquivo JavaScript em um arquivo JavaScript real, porque ali está sendo feito tudo via React. Para poder fazer isso, você vai precisar configurar um aplicativo React. Isso significa executar um script NPM que configura uma estrutura de diretório complicadinha, que é configurada para que você possa executar um aplicativo de linha de comando para iniciar um servidor web, que pode servir como seu aplicativo React. Mesmo depois de fazer uma compilação chamada de produção, você fica com um arquivo HTML com espaços reservados e tags de script e um monte de arquivo JavaScript, chamando partes que contém pequena parte do seu aplicativo e as bibliotecas de terceiros necessárias que ele precisa. Todas essas pecinhas, então, só fazem sentido em tempo de execução, aonde esperamos que todas se combinem e funcionem. E apesar de toda a sua complexidade, esta versão da caixa de pesquisa ainda tem limitações. Ela não suporta a pesquisa incremental, que é onde a pesquisa é realizada continuamente enquanto você está digitando, sem perder o foco ou ter que clicar em um botão. Em aplicativos web, isso geralmente não é feito em todas as teclas pressionadas, mas apenas quando o usuário para de digitar um pouquinho por uma fração de segundos. Isso aqui tem até um nome, é chamado de bounce. Se você quiser pesquisar mais, a gente tem conteúdo de bounce. Eu acho que isso está no YouTube da Rocketseat, tá bom? Claro, temos conteúdo de HTMX também, só para avisar, já tem no canal aqui, beleza? Conteúdo de React temos aqui. Conteúdo de manipulação de DOM, masterclass de manipulação de DOM no canal da Rocketseat. Enfim, temos muito conteúdo para sair daqui, assim, entendendo um pouquinho mais do que está sendo apresentado. Mas eu acredito que a maioria que já passou por todas essas partes estão entendendo tranquilo. Outro problema é que quando você pesquisa, então, a URL da página não é atualizada. e isso significa que não é possível compartilhar sua consulta da pesquisa, marcá-la ou abri-la em uma nova guia do navegador. Geralmente, você quer salvar aquilo ali em algum lugar, não. Você vai ter que voltar e fazer toda a pesquisa de novo. Essa falha é compartilhada pela versão JavaScript pura, mas não pela versão HTML simples, porque isso simplesmente navega para uma URL diferente, ok? Então, é um caso a mais que nós teremos que tratar. Mais um caso. Então, embora seja certamente possível superar todos esses problemas nas versões JavaScript, React, etc., né? Todos nós entendemos que o código se tornaria ainda mais complicado. Em vez disso, vamos olhar para uma abordagem que, em vez disso, se concentra do lado do HTML das coisas sem acumular mais e mais JavaScript. Então, está chegando. Chegou o momento alto do vídeo. HTMLX. Agora, quem não entende HTMLX, com esses cenários desenhados, vamos entender. HTMLX é uma biblioteca JavaScript. Vai permitir adicionar funcionalidades de fetch, ou seja, essa busca de alguma coisa assim, a elementos HTML usando nada mais do que atributos HTML. Então, nós temos uma pequena biblioteca colocada ali, vai estender o HTML. Então, a gente vai colocar atributos no HTML. Você pode permitir que um elemento padrão faça uma solicitação HTTP quando for clicado e manipular a resposta por apenas alguns atributos. Então, aqui está um exemplo de um botão e uma div aqui que está com o Tanks. Vamos lá, vamos ler. Esse botão aqui, pessoal, ele vai ter um htx traço, hx traço, beleza? Esse hx traço, geralmente, são os atributos do htmx. Então, nós temos um post que vai ser enviado para esse transfer aqui, alguma coisa, e nós temos um target, que é o Tanks. E ali está escrito Empty My Bank Account. Quando você clicar nesse botão, ele vai fazer uma transferência de tudo para uma caridade randômica, de todo o seu dinheiro. E aqui no ID Thanks, vai ser respondido, esse é o target. A resposta que tiver disso daqui vai vir para essa div aqui, tá bom? Vamos ver se ele vai fazer um exemplo muito semelhante ao search que ele estava fazendo até agora. Porque daí você vai ter clareza entre todo o código JavaScript, aquele HTML simples, JavaScript, React, e o que o htmx se propõe a fazer. Então, o atributo aqui define que quando esse botão é clicado, uma solicitação é feita para essa URL, o atributo define aonde exibir a resposta como um seletor CSS, nesse caso, em um elemento com um atributo igual a esse atributo aqui, Thanks, né? Então, como a htmx sabe quais elementos HTML criar a partir de uma resposta? Uma boa pergunta com uma resposta simples. A resposta é o próprio HTML. Dessa forma, seu navegador não precisa executar código para transformar dados que recebe de um sistema back-end em elementos DOM. Ele apenas recebe HTML, com o qual já sabe lidar. Então, o que a gente tinha visto de JavaScript agorinha, a gente recebia o dado em JSON, transformava o dado de JSON para a DOM. Fazia ali os elementinhos HTML. No React, a gente pegava o JSON, transformava o dado em JSON e só atualizava o estado. O HTML, por debaixo dos panos, iria fazer toda a atualização da DOM, criar a DOM, etc. Já no htmx, a resposta já é um HTML purinho. Já está tudo feito. Então, significa que aqui, ele vai responder e colocar aqui dentro dessa caixinha um HTML. Muito bem. Hipermídia. Ao contrário da maioria dos frameworks, single page application, como o React, por exemplo, o htmx não está tentando executar um aplicativo inteiro no navegador, mas está tentando manter o navegador burro. Ele faz isso utilizando o conceito de décadas chamado hipermídia. O que é hipermídia de novo? De acordo com o livro Hipermídia Systems, ou Hypermídia Systems, dos autores do htmx, hipermídia é uma mídia, por exemplo, um texto, que inclui ramificação não linear de um local na mídia para outro local, através, por exemplo, de hiperlinks embutidos na mídia. Então, se você tem um texto e você pode clicar num texto e ele vai te levar para outro lugar, não precisa ser de maneira linear, só vai te levar para outro lugar, isso já é uma hipermídia. Esse é o conceito fundamental do html. A parte crucial aqui é incorporada na mídia. O hipertexto, um texto que é hipermídia, como html, contém todas as informações possíveis, interações, todas as informações sobre possíveis interações codificadas dentro do texto. Pense em uma página de resultados de pesquisa no Google há muitos anos. Você sabia que havia mais páginas disponíveis porque havia um link de próxima página. Não há necessidade de você ou seu navegador entenderem qual é a url da próxima página. Ela já está embutida no html, já está ali. O navegador recebeu isso do Google. Se você alterar sua estrutura de html, só precisa alterá-la em um aplicativo. Se você adicionar um novo recurso, digamos, navegar não para a próxima página, mas para cinco páginas acima, é tão simples quanto adicionar outro hiperlink. Vamos lá, um REST mal feito. Para aqueles de vocês que estão desenvolvendo APIs da web por um tempo, isso pode fazer com que alguns sinos toquem, ou seja, vai incomodar algumas pessoas. E se você quer fazer uma boa REST, a gente também tem um videozão de quatro anos atrás, sei lá, na Rocketseat, só falando sobre API REST, para que seja RESTful. Então, um conceito que ainda é frequentemente ouvido quando se fala em API da web, é Hey Theos, Hypertext as the Engine of Application State. Oh, respira. Essa é uma restrição para API RESTful, que é derivada de alguns conceitos dispares na dissertação, quem entende o que é essa palavra dispares? Essa palavra minha é nova, na dissertação de Roy Fielding sobre transferência de estado representacional. Esses conceitos são comunicação sem monitoração de estado e mensagens autodescritivas. E a ideia de que o cliente deve ser capaz, os clientes devem ser capazes de navegar e interagir com aplicativos usando apenas as informações fornecidas pelo servidor, sem exigir conhecimento embutido em código ou informações fora da banda. Dispares é o plural de dispar, disse o Toshiro, o mesmo que diversos desiguais diferentes dissemelhantes. Palmas para o Toshiro. Muito obrigado, Toshiro. É justamente isso que hipermídia resolve. Então, REST, ou Representational State Transfer, foi originalmente concebido com um estilo arquitetônico para aplicativos distribuídos. Hoje em dia, REST, geralmente se refere a uma API JSON que tem uma opinião sobre como as URLs são construídas e que usa mais verbos do que faltou alguma coisa aqui traduzir talvez, né? A questão é, o JSON por si só não facilita os controles de hipermídia, elemento que permite essa ramificação não linear. Então, a maioria das APIs JSON não são de fato RESTful, ok? E o que ele está dizendo? Deixa eu resumir. Ele está dizendo o seguinte, bom, como a ideia de ser REST é uma ideia que você tenha tudo já na comunicação ida e vinda, já tenha tudo, já que o JSON não vai trazer para a gente um link, vamos pensar dessa forma, então dessa forma a gente pode entender que ele não é RESTful de verdade, é isso que ele está dizendo. Enfim, Foram feitos esforços para tornar as APIs JSON mais RESTful adicionando links a documentos. Um dos mais familiares é o HAL, Hypertext Application Language. Ele adiciona uma propriedade bem conhecida a todos os documentos, JSON até o mesmo e até mesmo dentro de elementos de um documento. Imagina a resposta da nossa operação de busca com essa aparência. Então, links, self, first, prev, next, então assim, dessa forma ele estaria criando links ali para a gente, ok? Embedded, result, blá blá blá. Isso descreve como chegar à primeira página, à próxima página, como navegar para cada um dos resultados da pesquisa. Ele não descreve, por exemplo, em qual página você está, quantas páginas existem no total ou como chegar na décima página. Sim, você poderia adicionar URLs para todas as páginas, mas agora você precisa de conhecimento embutido em código no cliente para lidar com esses links. Pelo menos, são tipos, peraí, e são tipos de nomes padronizados de links, mas para fornecer links para páginas arbitrárias você precisaria criar um esquema personalizado, algo como, nossa, essa tradução está zoada, porque daí ele vem quebrando muito o que a gente está tentando entender. Mas eu acho que ele está puxando isso aqui, talvez, que precisa de mais conhecimento embutido. Tá, mas eu vou pular para que a gente possa entender o que ele está querendo dizer. Resumindo, porque ele está dizendo muita coisa. Resumindo de maneira um pouco mais simples. Ele está dizendo que se eu quero ter algo mais completo em relação a ter links para tudo que minha aplicação está fornecendo, eu vou precisar descrever muito mais e vou precisar ter no meu código cliente maneiras de acessar esses links. Seria mais ou menos isso. Se eu estou entendendo bem, tá? Bom, aí ele está falando de mais limitação, imagine como você descreveria algo tão trivial como o formulário de pesquisa dessa maneira. Você precisa de todos os tipos de espaços reservados e valores mágicos que precisam ser transformados, de alguma forma significar algo para o aplicativo cliente. REST feito corretamente. Então agora ele está falando de um possível REST corretamente porque ele está querendo quebrar o conceito de RESTful que todos nós já estudamos. E se você não estudou, lembra de procurar o vídeo API ou REST, enfim, que já tem no canal da Rocket City. Então ele está querendo quebrar que aquilo ali não é um RESTful de verdade. Isso daqui que ele vai falar agora é. Vamos ver. HTML, por outro lado, é uma verdadeira hipermídia. Já entendemos isso. JSON não é hipermídia, HTML é. Então, é quase trivial criar um aplicativo RESTful usando apenas HTML. HTML tem suas limitações, como discutimos, e podemos superar a maioria daqueles que usam uma biblioteca como o HTMLX. É fácil imaginar como seriam nossos resultados de pesquisa em HTML. Ou seja, ao invés de você responder aquele JSON, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Para que você possa ter uma clareza. Ao invés de você fazer tudo isso aqui com todo esse link e tudo isso aqui ainda assim é um JSON, ainda assim vai precisar ser interpretado em algum lugar que provavelmente é um HTML, ele está falando cara, descarta isso, não usa JSON e usa apenas o HTML. Então a resposta vem assim, é uma lista, ela já vem com a própria navegação aqui, já está feita. Ou aqui, significa que a comunicação via HTMLX e essa explicação, você não usa JSON mais. Não é igual um vanilla JavaScript nem igual ao React, você deixa de usar nas suas chamadas REST ou qualquer tipo de post e coisa que você recebe, GET e etc, você vai estar recebendo HTML. Fim, resumindo, porque escrevi tudo isso, mas tudo bem. Quando isso é renderizado por um navegador, mesmo sem qualquer estilo, é totalmente funcional. Colocou ali, qualquer navegador, você vai clicar e ele vai levar para outro lugar, simples. Assim que funciona o hiperlink, ok? Se quisermos adicionar uma caixa de pesquisa para poder inserir manualmente o número da página, podemos fazer exatamente isso sem mesmo ficar chique. Apenas adicionamos o seguinte fragmento na navegação. E aqui ele está mostrando alguma coisa, vamos lá. O seguinte elemento, que esse neve está boiando aqui, não tem nada a ver, tá? Aquilo que eu estou falando, na tradução, ela está quebrando tudo aqui, mas não é isso. Ele está falando isso aqui, então nós temos um input, vamos lá, myActionSearch, o método GET, um input hidden de name, value, complexity e outro input number que daí a gente vai colocar de 1 a 42. Que simples, e por causa do poder HTML, isso simplesmente funciona, você insere um número, pressiona enter, os campos ocultos são usados para transferir todo o estado do aplicativo e cabe ao navegador renderizar os elementos corretos, ou seja, esse campo aqui que não vai estar aparecendo, ele vai estar levando um valor que é o complexity. Para onde? Para o barra search, show? Como um GET. Lá você recebe todos os inputs que você colocou no seu formulário, simples assim. Até aqui tranquilo, vamos lá. Os campos ocultos são usados para transferir o estado, tá, 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 tá adequadamente. A autenticação é feita da mesma forma que é para visualizar qualquer página porque é uma página. O cache funciona imediatamente, supondo que você tenha definido seus cabeçalhos de resposta corretamente. Enfim, o problema restante é que isso ainda atualiza a página inteira e isso causa uma perda de estado. Agora vamos ao HTMLX. Então mais uma vez, ele estava colocando com HTML, agora vamos com os atributos HTMLX. Como mencionado anteriormente, HTMLX aprimora o HTML, definiu novos atributos que dão a cada elemento o poder de acionar solicitações de busca, o que resulta na troca de elementos. Esses atributos permitem definir, entre outros, como e onde fazer a solicitação. Isso é feito pelo atributo hxget, hxpost, hxput, hxdelete, e assim por diante. O que trocar na página, principalmente, isso é dirigido por hxtarget, hxswap. Nesse momento da tradução desse artigo que eu comecei a entender o que é essas perdas aqui, viu? Agora que eu entendi, pôr, é isso aqui, hxtarget, hxswap. Vou explicar. Se eu vou passar ali via seletor CSS, por exemplo, qual o elemento que eu quero que seja substituído? Qual a resposta que vai vir lá do servidor? Ou swap, qual o elemento? O swap vai trocar o elemento inteiro, o target vai preencher o elemento ali com a resposta. Mais ou menos isso. Então o HTML interno do destino deve ser substituído, ou o HTML externo, ou seja, substituir todo o elemento ou adicionar dentro do destino. Quando fazer a solicitação, o gatilho padrão depende do elemento hx-trigger. Ele que faz, então, o disparo. Trigger, disparo. Beleza? Então quando fazer a solicitação, hx-trigger. Por exemplo, caixas de texto e listas suspensas são acionadas pela alteração de valor. Os formulários são acionados pelo formulário que está sendo enviado e todo o resto é acionado por um clique. Você pode usar para especificar o evento diferente para acionar ou até mesmo vários e acionar modificadores como atrasos ou apenas acionamentos quando o valor for alterado. Qual parte da resposta usar? Por padrão, tudo é usado, mas se você quiser usar apenas uma parte específica da resposta, poderá usar o hx-select. Se uma URL deve ser enviada por push para o histórico, cara, eu vou pular toda essa parte agora. Pera, eu vou pular. Eu quero ver como que fica a search dele com o hx, é isso que eu quero, pô. Já entendemos que o htmx vai ajudar bastante. Calma. Então vamos lá. Há um monte de atributos, já entendemos. Tem muito atributo, tem muito atributo. Dá para a gente fazer tudo o que a gente quer. Vamos lá, eles vão resolver a maioria dos problemas. Então como podemos aplicar isso, por exemplo, a um link de paginação? Vamos imaginar que não mudamos nada sobre a maneira como o nosso aplicativo renderiza a página. Isso significa que retornará uma página html completa com a primeira página de resultado, retornará uma html completa com a segunda página de resultado, etc. Colocaremos resultados da pesquisa em um elemento porque isso nos dá um alvo fácil. Esta é a aparência de um link de página individual. Deixa eu entender aqui. Esse aqui é o link. Section Results, Results, L, X, Get. Então aqui a gente foi fazer o pedido. Isso daqui é o mesmo de eu fazer o Fetch. Seja no JavaScript normal, seja lá no React com o UseEffect, etc. Ou de alguma outra forma que é já mais moderna. Mas, HX, Get. Foi lá e buscou as coisas. Select. Eu estou pegando do Selection Results, ou seja, isso daqui. Beleza? O Target é ele. Eu vou fazer a troca via alter html, ou seja, eu vou trocar ele inteiro. E vou fazer um push da URL como True. Esse aqui eu não peguei. Bom, esses cinco atributos definem o seguinte comportamento. Então, Get, quando esse link for clicado, ele vai fazer o Get. Select, a partir da resposta, seleciona o elemento. O Target troca isso pelo elemento Result. Beleza? Swap vai substituir tudo, o que está pegando ali. E o push envia o URL para o histórico do navegador. Ah, muito bom! Então ele fica lá no histórico que foi feita essa pesquisa. Então ele muda a URL do navegador. Bom, é isso. Agora os links de paginação substituem apenas a parte da página que afetam. Tivemos que escrever exatamente do zero. É ruim demais esse artigo nessa questão porque ele não está seguindo a mesma coisa que ele fez lá para o Vanilla, lá para o HTML simples, Vanilla, React, ele não está seguindo a mesma ideia. Ele já está colocando mais complexidade aqui, mais coisas, com menos linha de código, obviamente, mas a linha de raciocínio ela fica um pouco quebrada, pode ser por causa da tradução, não sei, mas ela fica um pouco quebrada nisso daí, porque eu não estou conseguindo entender um progresso, não sei se você está conseguindo entender um progresso do que ele está falando, mas eu entendo o progresso, mas eu entendo que há um pulo muito forte entre o que ele está querendo explicar nesses exemplos dele, beleza? Bom, vamos lá. Fica ainda melhor, HTML suporta aprimoramento progressivo, isso significa que você pode começar com a funcionalidade básica, somente HTML, e somente se o navegador permitir JavaScript e a biblioteca HTML estiver sido carregada, sua funcionalidade completa será habilitada. Isso também torna mais fácil para os mecanismos de pesquisas entender a estrutura da sua página, fica assim. Então aqui nós temos pá, 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 o que mudou aqui? Boost, o Boost. Em vez de termos um atributo normal e como definimos uma tag âncora, o HTML sabe fazer uma solicitação para o URL no atributo e enviar a URL para o histórico do navegador. Ok, pesquisar em HTMLX. Se você ainda está aqui, parabéns, realmente. Agora vamos voltar ao exemplo de pesquisa, finalmente, meu Deus. Nossa, velho, sério, sério. É por isso, cara. Por que ele deu essa volta toda? Vamos repen... Por que ele fez isso? Mas tá bom. Agora sim, agora sim. Agora sim, o salto estava muito esquisito. Agora vamos lá. Vamos voltar ao exemplo de pesquisa que vimos antes e ver como seria usando o HTMLX. Então nós teremos um input do tipo search, um nome que ele vai levar que é o termo de pesquisa. O placeholder é pesquise. Aí ele vai fazer o search, ele vai levar provavelmente o termo de pesquisa lá para dentro, beleza? Lá no search. Foi lá para o back-end, tá, pessoal? No back-end, ele não tá mostrando aqui como que vai ser o back-end, mas não importa, em nenhum dos outros exemplos ele mostrou o back-end também. Não importa que ele vai retornar a resposta para a gente, ou sim, ou não, ou com certo, ou errado, enfim, mas ele vai retornar uma resposta do back-end. Então vamos supor que a resposta veio certa, ele vai pegar o target, vai pegar pedaço do target ali e ele tá falando que o trigger é o seguinte, é uma pesquisa, se for clicado também no botão, clique do botão, acredito que seja isso, né? O indicator, então ele vai ter um loader que a gente tinha feito lá no React, todo um loader, aqui a gente tem um loader já, que é o search loader, e um sync que é replace this. Então vamos lá, então ele pegou esse input, criou aqui um botão de search para fazer a pesquisa, aqui é o loading, beleza? htmx indicator, e aqui vem o resultado da pesquisa para esse campo aqui. Qual o resultado? Se você se perdeu, assim como eu também achei confuso algumas coisas, o resultado é um html puro, é um html puro, que seja uma lista, por exemplo, como nos outros, lá no Vanilla e no React, ele estava fazendo em formato de lista, exatamente aqui vem uma ul, li, com todas as respostas, não vem nada de JSON, vem só o html. Então espero que você entenda que o target e select, o que eles estão fazendo aqui, o hx trigger está definindo quando as solicitações são adicionadas, nesse caso isso será no evento de pesquisa, ou quando o evento é acionado pelo id, ou seja, quando eu estou fazendo a pesquisa ali, ou pelo clique no botão, nesse caso. Em seguida define um elemento que deve ser mostrado sempre que elemento estiver em solicitação de voo, em voo, meu Deus. Por fim, define que se algum novo pedido for acionado, enquanto ainda houver um voo, o que é voo, ah, é substituído pelo novo clickster, esse aqui que eu queria entender, é o sync, beleza, deixa eu voltar aqui no código, esse aqui que eu queria entender. Então se eu, ah, agora eu entendi esse daqui, então se eu, no meio da minha pesquisa, ele ainda está fazendo a pesquisa, eu vou lá e clico de novo no botão, clico duas vezes, igual um maluco, ele simplesmente vai descartar um para pegar a última pesquisa, é isso, isso é funcionalmente idêntico à versão do React, no entanto, usando o HTMLX, também podemos nos livrar dessas limitações que mencionei anteriormente, pesquisa incremental, atualização da URL na barra de endereço, etc, porque a gente pode colocar aqui, né, cadê, cadê, push, aqui ó, push como true, ele já colocou para a gente, e o incremental é o, aqui eu já não lembro, então continua, as únicas novidades são o gatilho adicional e o atributo, o novo gatilho significa que a solicitação deve ser adicionada em eventos de chave, gatilho adicional, trigger, search, ah, porque tem mais coisa para cá, ah, tá, ótimo, 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 agora sim, agora sim, o incremental está ali, então no trigger, search, click from, beleza, vírgula, ou seja, nós temos o search, nós temos o click no botão, e nós temos agora sim, o incremental, que seria o, o, de bounce, key up, quando mudar, espere 300 milissegundos, animal, animal, cara, juro para vocês, isso aqui, tudinho, é todo, e mais, porque é todo aquele react que nós vimos antes, e mais, porque lá ainda, o cara falou que estava faltando coisas que não foram previstas lá, é esse código aqui, está faltando só um pouquinho mais, aquilo ali são só os comandos, só vai estar faltando um pouquinho mais, que é esse finalzinho aqui, que é o loading e o local onde ele vai colocar as coisas, isso é muito bom, cara, muito bom, se você não está vendo beleza nisso, desculpa, você não está vendo beleza na vida mais, cara, você está tão viciado no react, ou no javascript puro, que não é possível que isso aqui não seja muito mais brilhante, muito mais bonito, do que a outra pega de código que a gente tinha, bom, mas somente quando o valor do campo tiver sido alterado, pá, pá, beleza, já lemos isso, finalmente, como está definido a url final da solicitação, definida como o novo local da barra, tá bom, já lemos isso, tudo isso no código, tudo estava no código, se você tiver um front-end implementado em grande parte em javascript, é provável que o seguinte argumento tenha surgido, vamos usar javascript no back-end também, para que possamos reutilizar o código, e os desenvolvedores front-end também podem trabalhar em back-end, ou seja, essa realmente é a frase, a gente manja de javascript, então é node no back-end, e javascript no front, detesto esse argumento por várias razões, calma, em primeiro lugar, javascript, javascript não é uma ótima linguagem para nada, que isso, meu Deus, que isso, eu vou fechar esse artigo, exceto dentro do navegador, nunca foi e provavelmente nunca será, que isso, o cara não sabe o que está falando, a menos que obtenha uma biblioteca padrão decente, e abandone sua coerção de tipo, e muitos outros recursos da linguagem quebrados, que isso, que isso, eu vou ter paciência com esse senhor, para não rasgar na cara dele, nenhuma quantidade de disciplina e reinvestimento do desenvolvedor, pode realmente mitigar isso, infelizmente, estamos meio presos ao javascript no navegador, mas não vamos usar em nenhum outro lugar, se pudermos, em segundo lugar, reutilizar o código entre o front-end e o back-end, parece uma boa ideia, mas um servidor web, que responde as solicitações, usa um modelo de aplicativo muito diferente no código executado, e um navegador que responde a interação do usuário, reutilizar o código, quase certamente, significa forçar um dos dois, um dos dois a administração, que não fazem muito sentido, além disso, por causa dos diferentes modelos de aplicativos, e muitas outras diferenças, há uma curva de aprendizado substancial, entre o desenvolvimento de front e back-end, ok? Quanto mais você investir em javascript no front-end, mais a pressão desse argumento vai crescer, é fato, obviamente né, porque se você está manjando para caramba de javascript, mano, manda no back também que está feliz, felizmente, ao usar o htmx, você não precisará se envolver nesse argumento, já que dificilmente escreverá javascript no front-end, você pode usar qualquer linguagem e estrutura, do lado do servidor que desejar, não há pressão para usar javascript, uma coisa que eu percebo inclusive, é que o htmx, tipo o pessoal do Go usa, tem mais exemplos com vídeos de Go, vídeos com outros back-ends, eu não vejo exemplos, ou não costumo ver muito exemplo de htmx, com javascript no back-end, lá no node, mas, por isso que eu vou começar a criar, mas o htmx no Go, ele rola legal, outros lugares que eu vi, eu só lembro do Go, nesse momento, bom, você pode usar qualquer linguagem e estrutura de dados, do lado do servidor que desejar, não há pressão aqui, você vai, não precisa usar o javascript, se você não quiser, em outras palavras, a maior parte da sua base de código existente, está em Python, Jungle, Flask, ambos integram muito bem com o htmx, qualquer um né, Java, .NET, Rust, Ruby, todos, 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 todos esses e mais, tem excelentes opções para criar aplicativos baseado em htmx, lembrei também que vi exemplos com Ruby, no back-end do htmx, PHP, tudo, e é trivial adicionar htmx a ele, enfim, é muito simples né, htmx não tem segredo, isso é referido pela comunidade htmx como howl, ah, como uivo, entendi, hypermedia on whatever you like, ah, pô, agora eu entendi o que é esse howl cara, uivo, é porque eles traduziram, entendi, então tá, hypermedia on whatever you like, então você coloca a hipermedia em qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa do back-end, então, tanto é que o htmx pessoal, para quem está, para quem está pegando aqui a onda, o htmx ele é até considerado como um apoio para quem é back-end, porque se a pessoa é full back-end e entendeu de html, acabou, ela não precisa entender de javascript, e ela não precisa entender também de estilos, por exemplo, porque vamos supor que a parte de estilização fica por conta lá do front-end, o que ele precisa entender? que ele precisa responder um html, é isso, ele vai responder o html lá na rota dele, não precisa entender css, não precisa, assim, o front-end vai precisar só entender css né, não, porque o front-end ele vai construir tudo, o front-end ele vai construir o htmx por completo, mas vamos supor que um back-end ele quer ser full stack, tudo bem, ele vai precisar do css e do html, mas ele não precisa do javascript, ele pode ficar na linguagem preferida dele, que é o go, vamos supor, aprender html e css, fechou o jogo, aí ele joga o htmx e ele faz o programa que ele quer, sacou? agora volta toda a conversa de bala de prata que ele fez, uma baita de uma dissertação em cima disso, vamos lá, espero que você concorde com o htmx resulta em uma solução mais simples, do que um framework spa, e isso vale muito, Carson Gross, desenvolvedor por trás do htmx, fala sobre o orçamento de complexidade, ou em outras palavras, onde em seu aplicativo você pode permitir que a complexidade exista, para a maioria dos aplicativos, o front-end deve ser exatamente isso, ou front-end, o que diferencia seu aplicativo de outros geralmente, é a funcionalidade de back-end, economizar o orçamento de complexidade para o back-end, em vez de gastá-lo no front-end, faz muito sentido, no entanto, como esse artigo começa, não existe uma bala de prata, htmx não funciona em todas as situações, quando grande parte do seu aplicativo é gráfico, como um aplicativo de mapeamento, de desenho, ou quando uma grande parte da interface do usuário, precisa ser redesenhada em resposta à entrada do usuário, como uma planilha, um processador de texto, você precisa de uma solução baseada em JavaScript, quando o seu aplicativo precisar estar disponível, mesmo quando o usuário estiver offline, você vai precisar de uma solução baseada em JavaScript, Felizmente, a grande maioria dos aplicativos, são apenas textos e imagens, e não sofrem com essas limitações, para essa grande maioria, o htmx é provavelmente uma boa solução, e provavelmente uma melhor do que qualquer um dos frameworks SPA, atualmente populares, inclusive tem até uma história, de um time inteiro, que saiu do react, de toda essa parte complexa, migraram tudo para htmx, o time back-end gera gol, e aí eles, o que eles fizeram, deixa eu lembrar bem da história, eles, quase que o time inteiro do front sumiu, ficou acho que uma ou duas pessoas do time do front, só era o suficiente, o time do back, manteve ele normal, eles aprenderam um pouquinho de html, foi só isso que eles aprenderam, e diz que eles diminuíram tonelada de linha de código, e o aplicativo deles fez sentido, mas a gente tem que analisar tudo pessoal, não é só chegar e pronto, valeu. Então dá uma olhada no site htmx, onde há muita documentação, então, para quem ainda duvida que alguém ficou nesse vídeo inteiro, e sequer parou para ir ver o site do htmx, ou entender bem o que é htmx, acho que quem veio aqui, já sabe o que é. Mas se a pessoa ficou aqui até agora, e, meu Deus do céu, como é que é essa parada? Gente, é basicamente você adicionar uma linhazinha, que é isso daqui ó, uma linhazinha, no seu html, e pode sair usando à vontade aí, o post e tudo, só que lembra, você vai fazer post para onde? Para o seu back-end, obviamente, você tem que ter um back-end, obviamente, isso aqui faz sentido para quem é full stack, isso aqui faz sentido para quem vai criar um back-end, para se comunicar. Significa que com essa pequena linha aqui, quando a pessoa clicar nesse botão, vai fazer um post para esse clicket, lá no back-end, e ele vai pegar a resposta ali, e vai substituir todo esse botão, todo esse botão vai vir com a resposta lá do back-end, só isso, coisa mais simples do mundo, beleza? Ah Mike, podia mostrar um pouquinho mais para nós? Cara, por que não? Por que não abrir aqui um código muito simples? Vou mostrar de maneira bem simples, tá pessoal? Vamos colocar aqui um Visual Studio Code, só para fechar toda a ideia aqui, desse vídeo. meu, um HTML, tá? um index.html, joga aquele código lá, já joguei, faz um server.js aqui, faz um pnpm, vamos fazer um yarn init-y, beleza? Adiciona aqui um, porque como eu não lembro, tá? Eu não lembro como que, express, vamos colocar um express, eu não lembro como que faz com um puro, mas aqui a gente importa, const express, igual require express, vai filho, const app, igual express, app listen, list then, beleza? pode ser porta 3.000, app get, vamos pegar o nosso index, que bonitinho ele fazendo aqui, mas faz um send file, como é que era mesmo para eu mandar o arquivo? Send file, send file, você vai mandar esse arquivo index.html, beleza? Nunca fiz dessa forma, mas tudo bem, nós vamos fazer um post, aqui é get ou post, só ele aqui, isso aqui é post, então vamos fazer um post, para barra clicked, aqui é um rec res, e a gente responde, send, a gente responde o html aqui, vou colocar, sei lá, um h1 recebido, fazer dessa forma, vamos lá, apertei um botãozinho errado, eu acho que eu fechei tudo, então, server node, server js, então servidor rodando a porta 3.000, vamos vir aqui, pode ser no add mesmo, faz aqui um localhost 3.000, nós temos um botãozinho, que nós vamos clicar, recebido, acabou, é só isso, você está entendendo? Foi tudo, tudo aconteceu magicamente, eu cliquei no botão, ele foi no meu servidor, e pegou de volta o nosso h1, só isso tá, é um servidorzinho, então você vê, ele foi, pegou o arquivo, cliquei no botão, ele faz a troca, porque esse aqui que eu estou pedindo, para ele fazer a troca, de toda essa html, pelo resultado que foi recebido aqui ó, beleza? Que nesse caso está como recebido, nesse post, acabou, coisa mais simples do mundo, coisa linda do pai, htmx cara, sério, se você ainda não usou, recomendo você dar uma olhadinha, deixa o like, gostou do vídeo? Dê mais sugestões aí. Tchau. 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 Tchau.